Salve, salve, encoelhada! Vamos dar continuidade ao DecaBits, né? E hoje vou abordar um tema que é muito caro pra gente, né? E estamos comparando a temporada atual com a temporada de 2016. Então, antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, dê um like no vídeo e ative as notificações pra você receber sempre o nosso conteúdo. Pois bem, vamos começar com uma descrição, que é Ao final da temporada em que nós conseguimos o acesso pra C&A, nós perdemos o diretor de futebol. Começamos a temporada sem um, que é apontada tardiamente. Fazemos contratações de qualidade bastante duvidosa e vamos com o elenco com problemas já pro mineiro, que apesar disso nos saímos até relativamente bem. E começamos a C&A fazendo a pior campanha da nossa história até então. Essa descrição vai tanto pra 2016 quanto pra desse ano, 2021. Com a diferença que em 2016 nós fomos, apesar do time ser até pior, nós conseguimos ser campeões mineiros. Pois bem, aí dá pra enragar. Estamos aí cometendo o mesmo erro de 2016? Bem, nesse ponto vale passar uma coisinha. O diretor de futebol de 2015, ele não bem acertou com outro clube. A direção apenas preferiu não dar continuidade com o Osvaldo Torres à época. E nós começamos com o Euler, assumindo o futebol da época e montamos uma equipe bastante questionável. No decorrer do campeonato mineiro, mais precisamente nas semifinais, nós contratamos pra diretor de futebol o Sticley Menezes, que queria colocar uma proposta parecida com a da Ferroviária, não gostava do Givanil, queria a cabeça dele. Só que o Giva era duro na queda e conseguiu ser campeão mineiro aquele ano e passou das fases da Copa do Brasil em que estava. Entretanto, como o começo de brasileiro foi de tubiante, um time que já era fraco, teve muitas lesões no ataque, e na quinta rodada ele teve que escalar um time sem atacantes, porque ele não tinha peças pra escalar, ele acaba perdendo a partida e é demitido. Tendo feito nas cinco, dois empates e três derrotas na Série A. Esse ano foi um pouco diferente, porque esse ano a gente mantém com atividade técnica, igual no ano passado, não tivemos o Lisca, só que nós perdemos o dia do futebol por causa de contratação. Tivemos um mês pra contratar um e fomos trazer apenas no início da temporada, mas ainda assim no início do Mineiro trouxemos o Armando de Cessar, que era amigo do Lisca. E, bem, as contratações foram todas feitas com o aval do Lisca e muitos deles jogaram pedidos por ele que tinham treinado, que ele conhecia, os amigos que a bola o deu no passado. Tem a questão de que a lista, que não foi exatamente a primeira opção, nós perdemos jogadores pro Fortaleza, como o Crispim, assim como em 2016 o Gil recusou alguns nomes, como o Santiago Silva, por não confiar tanto no mercado sul-americano, mas pode-se dizer que ele estava relativamente satisfeito com o Enem, que tinha uma vez que ele conseguiu trazer os jogadores que ele desejou. Uma diferença grave é que o Lisca pediu pra sair a direção, queria continuidade, o diretor de futebol é amigo dele, e o Lisca pede pra sair na terceira rodada, tendo perdido os três jogos. Então, é um pouco difícil fazer essa comparação, mas os erros foram diferentes. Em 2016, a gente começou o ano sem um projeto, a gente não sabia pra onde a gente queria ir. E isso atrapalhou nas contratações, e depois atrapalhou numa troca precoce do comando técnico na época. Esse ano, a gente tinha relativamente um norte, que era apostar que o Lisca daria continuidade ao trabalho do ano passado. Nós demos todo o aparato pra que o Lisca desenvolvesse o trabalho que ele quisesse. Temos passando de carta branca pra ele na questão do futebol. E também não deu certo. Novamente, é um time muito fraco. Mas, o que eu digo que é diferente, porque em 2016, o Lisca não teve, o Gilmanil, que não teve toda essa carta branca, ele pôde vetar contratações, mas ele, desde a final do Mineiro, muitos falam que a gente estava iludido com o time, ele pedia reforços, principalmente para o ataque. E ele acaba sendo demitido, por falta de opções ofensivas. Já o Lisca, ele mesmo diz que o problema não são as peças, o problema é ele não estar conseguindo tirar o melhor deles, como se tivesse tido um desgaste. Isso se deram em muita aposta de jogadores que pouco acrescentaram, que já não vinham jogando, como o Leandro Carvalho, que deve ter a sua saída anunciada do clube por conta de indisciplina em um episódio que aconteceu no hotel, lá no Rio de Janeiro. Nessa comparação, o que dá pra falar é 2016 e 2021 são anos ruins. 2016 era o nosso pior início de campeonato brasileiro, na era Pontos Corridos até então. E assim como esse ano ultrapassou, conseguiu ser o pior, já que na terceira rodada de 2016, nós empatamos e esse ano a gente acabou perdendo as três primeiras rodadas. Mas, ainda assim, pode-se dizer que há esperança. Vamos ter um atroche com o do técnico em 2016. Fizemos uma aposta bastante errada à época. resta saber se esse ano a direção vai acertar na contratação do novo técnico ou se vai errar. Até então, o nome mais especulado é de Felipe Conceição, pra mim seria um erro, porque ele não vai conseguir tirar o melhor desse time, até porque ele conta com o mesmo problema que o Lisca falou, que é a de não conseguir colocar no banco jogadores que jogaram muito bem com ele. Possivelmente, o Conceição vai vir e vai manter os mesmos jogadores que não estão rendendo o time titular. Bom, foi um pouco isso. Nessa comparação, a gente pode dizer que ambos os anos, a diretoria cometeu muitos erros, mas os erros foram diferentes. Se um ano o erro foi não ter uma visão clara do que queria, contratações equivocadas, uma mudança de rumo, porque era quase que um barco sem rumo migrando na Série A, esse ano foi a de investir tudo no rumo que era errado, de dar muito poder a um treinador que não tem experiência e não é muito bom em montagem de elenco. Ok? Espero que vocês tenham gostado um pouco disso. Caso vocês queiram um pouco mais, tem o texto que eu escrevi aqui na descrição, vocês podem conferir lá. E deixe seu comentário, o que você acha, se vocês concordam que são erros diferentes, se vocês apontam outros erros, o que você acha que devem esses erros todos. e também não se esqueça de fazer a inscrição aqui no canal, de dar um like no vídeo e interagir com a gente, que isso vai ser muito importante. Ok? Falou!